Sempre que precisam pegar um ônibus, o Francisco e a Patrícia levam uma assombrinha. É que nem sempre o ponto está vazio e eles conseguem ficar protegidos. É prevenir por causa da chuva e do sol, que é demais, que chega nos pontos e não tem cobertura. Isso aqui ainda tem, mas se vir uma chuva, não tem nem como a gente se preparar para sair da chuva. E é preciso um mínimo de conforto, já que o tempo de espera no ponto pode ser longo. Um em uma hora a gente fica esperando, arriscando a vida da gente, os motoqueiros vêm, assaltam a gente e eles demoram demais, o ônibus está demorado demais. Se quem vive em Goiânia sofre com a falta de pontos de ônibus, nas cidades que fazem parte da região metropolitana da capital, o problema é ainda mais grave. Em Goianira, encontramos estruturas precárias, como essa que está torta. Tem ponto que está quase caindo e nem banco tem mais. Em alguns locais, a única coisa que indica que ali é um ponto de embarque e desembarque é uma placa e nada mais. A placa indica que aqui é um ponto de parada de ônibus, só porque se fosse depender do poder público, a população ia ter que esperar no tempo. Por isso, a solução foi improvisar um ponto de ônibus, uma estrutura extremamente improvisada, só um pedaço de madeira, um pedaço de telha, que só serve mesmo para se proteger do sol. Se vier uma chuva mais forte, isso aqui não adianta nada. Agora, os moradores fizeram questão de deixar um recado aqui nessa placa. Na mesma reunião que aumentou o preço da passagem para R$ 4,00, a CDTC jogou a responsabilidade de manutenção dos abrigos para as prefeituras das 19 cidades que compõem a região metropolitana da capital. O presidente da Associação Goiana dos Municípios diz que os prefeitos foram pegos de surpresa. E agora nós temos essa responsabilidade de colocar abrigos nos pontos de ônibus, quem tem que colocar a CMTC?